O turista estava atrapalhado das ideias, inventou de comprar um Dodge, 950, ele foi em São Paulo, procurar peças para o bicho, mas o dono do desmanche, disse que peças para ele, só ia encontrar, em filme antigos preto e branco. E quando um muriçoqueiro, que estava comprando uma caixa de marcha para colocar na muriçoca dele falou. Rapaz, não desanime não, você pode comprar as peças do Titã, que é a mesma coisa. Aquilo é um Dodge, com outra cabine. Ele compra as peças do Volkswagen 13 130, que era uma Xerox do Dodge. Ele reforma o Dodge, depois de pronto, ele achou a coisa mais linda do mundo. Ele estava todo entusiasmado com o bicho, e falava assim. Mas o bicho é bonito demais, se esse caminhão não fosse meu, eu iria comprar. Mas como ele era das antigas, ele tinha uma máquina de bater foto para a Lloyd, e manda a mulher tirar uma foto do Dodge. Mas só aparecia uma muriçoca na imagem. Ele carrega de adubo em Uberaba, para Luana no Goiás. Ele sai carregado, juntos com mais duas carniças. Um Ford Cargo 13 14, ano 86. Mas como sempre, tinha um 11 13 junto também. Quando chegam em Morrinhos, Goiás, depois de três dias, param no antigo posto Gato Preto, para soltar um barro no banheiro. Eles param as carniças, perto de um Scania da Atrevida, que transporta gás, que estava trocando o câmbio, que tinha dado problema. Os muriçoqueiros não perderam tempo, e começaram a falar do Scania que estava trocando o câmbio. Tá aí, quebrado, por isso que eu não troco minha muriçoca numa porra dessa. É verdade, isso é só fogo de palha, não vale uma bosta. É quando o motorista do Scania fala. Vamos fazer uma comparação de caminhão? Se tiver um Scania parado em um posto sem motor, e câmbio, qualquer um fala, aí a máquina, agora se verem uns truques, já falam assim. Nós estamos elascado, com essas muriçocas atrapalhando na frente. Rapaz, você compra um Scania novo, é 5 anos sem dar problema, depois de 5 anos, você vende-o pela metade do preço de um zero, vê-se se acontece isso com a muriçoca. Só um câmbio desse caminhão, vale mais que essas muriçocas tudo. Mas por que é caro assim? Não é caro, mas se colocar um câmbio desse baratinho de tudo pra vender, e colocar essas muriçocas. Garanto que vai aparecer umas 500, pessoa querendo comprar, já essas bosta aí, não aparece um. É quando um motor da muriçoca fala assim. É galera, agora eu vi que estamos a pé de tudo mesmo. Nem Scania quebrado, nós consegue ganhar deles. O que é isso?